Música Bom dia meus amores, tudo bom? Começando mais um vlog aí pra vocês Agora já estou um pouquinho mais apresentável Porque a hora que eu acordei Sexta-feira, hoje foi um dia difícil de acordar Eu dormi bem tarde, já estava bem cansada E bom Mas a gente já quer acordar, né? Porque o trabalho nos chama Então já editei vídeo Bom Aquele trabalho, aquela parte de trabalho Que vocês acabam não vendo muito Que é a parte mais cala no computador Estou fazendo uma make bem levinha Agora a gente está indo lá pra Goia Quem acompanhou alguns outros vlogs já sabe o que é a Goia Mas quem não, fazendo um suspensezinho Chegando lá eu mostro pra vocês E agora 10 pras 10 Então terminar aqui essa make E partiu, 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 partiu E hoje o dia vai ser bem longo Gente, ainda tenho prova na faculdade Vamos acompanhar esse vlog aí da rotina, meu bem Bora acompanhar que é isso que vocês gostam Então é isso que vocês têm Dá like nesse vídeo se você gostar Se inscreva no canal E é isso Partiu E é isso que vocês têm Gente Gente, e eu não estou uma maria tralha muito contida? Vocês não acham? Estou, né? Novos tempos E está frio hoje Está um friozinho Bom pra ficar debaixo das cobertas Só que não Quando a gente está na última semana de aula, né? A gente fica contando os segundos Contando os minutos Pra entrar de férias Porque, olha Última semana do semestre Não é fácil não O bicho está pegando O bicho está pegando Ai Expectativa Vou ficar nas cobertas Mas a gente tem muito trabalho por hoje E o dia está cheio Então eu gosto Então vamos Aqui estou eu Plena, né? Indo, né? Maior trânsito Eis que Eu decido Pegar minha carteira Cadê a carteira, gente? Esqueci a carteira em casa E agora eu estou lascada Porque eu só volto pra casa Depois da faculdade Como é que eu vou pagar acionamento? Como é que eu vou comer? Se acontece alguma coisa Eu não tenho nada Tem cartão Não tem dinheiro Não tem nada Na bolsa da faculdade Tem umas moedas, gente Que acho que não dá um real Se contar Gente Aí agora A sorte Onde eu tenho que ir É perto da empresa da minha mãe Então Eu vou ir lá Mãe, pelo amor de Deus Me presta aí 50 reais Pelo menos Porque, gente Sério Esqueci a carteira Acontece com vocês Sabe por quê? Porque eu coloco a carteira Na bolsa da faculdade Aí eu troco de bolsa Da hora E eu troquei de bolsa E eu não me dei conta Que eu não tinha colocado A carteira dentro da bolsa Eu não sei o que eu fiz Porque a carteira Tá dentro da bolsa da faculdade E ontem eu coloquei Em outra bolsa E hoje eu vim com outra Ai, meu Deus Não acredito E aí Eu não sei o que eu fiz Eu não sei o que eu fiz Bom, meus amores Então, primeira parada Eu tô aqui na Goia Perfumaria Da cidade de Dutra, gente E pra quem me acompanha Bastante tempo Aí nos últimos vlogs Vai lembrar Eu fiz encontrinho Na Goia de Santo André Fui na Goia de Santo André Nos stories também Conheci a de São Bernardo Conheci a de Itabuão Enfim, eu tô fazendo um tour Pra conhecer Esse paraíso das mulheres, gente Porque o perfumaria Eu falo assim Olha Eu queria que tivesse Uma perfumaria dessa Do lado da minha casa Mas se tivesse também Eu ia falir Porque é muita coisa maravilhosa Tem tipo Todas as novidades Todas as marcas Então você pira E cada Goia Você pira mais ainda Porque, gente Ai, é tudo surreal Você fala Não tem como a outra ser assim Mas tem E ainda é melhor ainda Bom, então hoje Eu tô aqui na cidade de Dutra E o pessoal da Goia Me deu um desafio Pra eu fazer comprinhas Com 100 reais E mostrar pra vocês Que com 100 reais É pra comprar Muita coisa aqui Uma estratégia que eu tive Pra poder comprar bastante De coisa legal É 50 reais Eu vou usar pra parte de make E os outros 50 reais Eu uso pra parte de cabelo Enfim, unha O que eu quiser Então eu vou mostrar pra vocês Que tem muita coisa mara E o preço ótimo Então vamos ver? Vamos ver E aguardem Fiquem ligadinhos Que em breve Vai ter mais um encontrinho E uma outra unidade da Goia Se tiver alguma Goia Perto de vocês Me avisa aqui nos comentários Onde vocês querem um encontrinho Que daí eu tento, tá bom? Encaixar pra gente Pra fazer um encontrinho bem legal E conhecer todos vocês Tchau Tchau Gente, eu vou confessar que eu não estou em uma missão muito fácil Estou em uma missão difícil Porque eu quero tudo Eu queria aumentar pra 200 Pra eu poder comprar tudo que eu quero Dá pra comprar muita coisa Com 100, mas tipo Tem muita coisa Então tipo, eu pego uma de 10 Aí tem outra de 10 que eu também quero, o que eu faço? Gente, não sei lidar com essas coisas Eu não consigo muito com esses limites Não Olá gente, já peguei tudo que eu queria pra cabelo E deu R$41,19 Ou seja, sobrou dinheiro pra gente comprar coisinhas Do que? De maquiagem Temos tamo bônus Olha, eu peguei 4 produtos Ah, finalizei, gente Desafio dado É desafio cumprido E eu vou mostrar pra vocês Olha, passou R$14,00, tá? R$14,00 Fica por minha conta Eu justifico isso, gente Olha só Máscara capilar Se eu não me engano foi R$11,00 e pouquinho Isso aqui, ó Óleo de ricino Que ajuda pra crescer o cabelo 7 e pouquinho O shampoo 9 e pouquinho Essa linha é muito bom da gota É uma linha ótima E ó Olha o tamanhão desse potão de creme, gente Isso aqui dá pra... Dá horrores Peguei também um Cero Pra finalizar Cabelos Terapia Nunca usei E se eu não me engano foi um... Ai gente, agora não me lembro o valor desse Mas foi um valor ótimo pra finalizador Ó, indo pra parte de maquiagem Peguei um lencinho É R$6,99 ou R$5,99 Um primer da Louis Ansi Olha só, gente Da Fenza Tudo isso, ó Base da Ruby Rose 13 e pouquinho Esse corretivo aqui, ó Da Louis Ansi Acho que é R$6,99 ou R$7,99 Esse batom aqui é R$7,99 E olha a cor dele que lindo É dessa marca Maoa E pra finalizar Esse blush com bronzer Ou seja Eu tenho primer Eu tenho base Eu tenho corretivo Eu só não tenho pó Mas essa base é feito mate Então não precisa Tenho blush Tenho batom E tenho sombra, gente Como eu tenho alongamento de cílios Eu não preciso de rímel Mas no caso Dá pra trocar Essa sombrinha por rímel Se você pudesse E ainda consigo, ó Demaquilar O que vocês acham disso? E vai rolar sorteio Gente, quando esse vídeo sair O sorteio provavelmente já vai estar rolando Lá no meu Instagram Então, ó Aproveita Corre que vai ter sorteio Daqueles produtinhos Mara Que eu fiz, né Com o desafio da Goya E mais alguns outros Porque eu não coloquei base Nem corretivo Porque eu não sei o seu tom de pele, né O tom de pele da ganhadora Enfim Então, ai, gente Até sorteio Tô muito feliz Que consegui fazer sorteio pra vocês E agora estou fazendo minhas comprinhas Porque acho digno Antes de ir embora Eu falei Espera Espera que eu preciso Comprar algumas coisinhas, gente Porque tem muita coisa Que só tem aqui E eu já Já quero Vocês querem vídeo de comprinhas? Me contem aqui Se vocês quiserem Eu já fiz da outra vez E muita gente gostou E eu faço de novo pra vocês E eu faço de novo Bom, meus amores Agora já voltei da Goya E pegamos aquele trânsito básico E agora eu tenho uma reuniãozinha Tô atrasada Tô atrasada Mas já deu tudo certo E depois a gente vai direto pra faculdade Porque hoje eu tenho prova, gente Olha que delícia Ai, meu Deus Pensa Pensa na alegria da pessoa Mas tá tudo sob controle Inclusive, gente Ó Eu fiquei feliz Porque a prova de ontem Eu fiquei com nove e meio E eu só fiquei com nove e meio Porque eu fiquei com meio ponto A menos do trabalho Porque tipo Foi dividido, né A matéria Vocês me perguntam muito E eu fiquei com nove e meio E aí eu não entreguei Ficou faltando Meio ponto de um trabalho Por isso Não ia ficar com dez Porque na prova Eu gabaritei, gente Ficou muito feliz Mas foi de boa Foi pra aula de saneamento Ah, depois eu mostro pra vocês Aqui, ó Tá as coisinhas do sorteio Que vai rolar no meu Insta E aqui são as minhas comprinhas Que eu fiz lá na Goia E depois eu mostro pra vocês, gente Vou dar um spoiler bem rápido Uh! Bom, gente Agora já são seis e quarenta Eu não filmei nada lá pra vocês Porque a gente fica com vergonha, né Garota de business E eu vou comer essa barrinha de nuts aqui Que já tá no meu carrinho Tá com fome Com fome E aí depois só vou jantar A hora que eu sair da faculdade, né Que eu já tenho Depois da prova Eu saio um pouquinho mais cedo Então normalmente Em dia de prova Eu nem levo marmitinha Comer uma barrinha de nuts Hum! Hum! Isso aqui salva a vida Final do semestre E a faculdade tá como? Uma bagunça Ainda tem mais uma semana de aula Ai! Cheguei Gente Comprei uma frutinha Sabe que eu faço frutinha? Sem mente condensada, né A única coisa que vende na porta da faculdade Que eu posso comprar, né Pra não acabar com a minha dieta Tem muita coisa boa Olha lá Plantas e plantas, né Né, Cintia? Cintia tá aqui, ó Ela fala Não me grava não Grava sim, ó Maravilhosa aqui comigo Envergonhada Tirar o xerox das plantas aqui, gente Memorial descritivo Aquele dia que você sai Como da prova Feliz 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 Acho que foi bem Acho que foi bem Esperando a gente não ver aqui no banheiro E partiu Pra casa Agora são acho que nove e pouquinho, gente Dia de prova é bom Que a gente sai mais cedo, né Oh, glória Oi, minhas crianças E aí Oh, festa E ó, gente Jantar Que eu tô morrendo de fome Hum Olha, gente Tudo fit, viu Amor De acumular o sugo Aqui tem Hum Purezinho de abóbora Amo Aqui tem couve Ai, que delícia O que você quer, Zá? O que você quer? Coisa linda Você tem muito fã, viu, Léo? Você quer bifinho, né? Ah, não A Lore não gosta que ele late Ela empurra ele Você vira Ah, e pra quem achou que eu ia chegar e dormir Não Dia de baladinha Porque hoje é sexta, né, meu bem Então, bora sextar, né Já estou pronta Esse é meu lookzinho Bom, depois eu posto foto pra vocês lá no Insta E é isso, gente Agora são onze e pouquinho E espero que o Cauê também terminar de se arrumar E agora a gente vai pra baladinha E é isso Espero que vocês tenham gostado de acompanhar Minha sexta-feira Tomei um banho Fiz uma make Coloquei um shampoo a seco aqui, né Porque a gente não lava o cabelo até onde vai na base do truque E é isso, meus amores Se você gostou Se você gosta de vlog Dá bastante like aqui pra mim Se inscreva no canal pra não perder mais nenhum vídeo E partiu Partiu Agora quem me acompanha no Instagram vai acompanhar tudo por lá Tá bom? Então não deixa de seguir por lá, tá bom? Aqui dá pra vocês verem o look Essa sainha de couro muito fofa Com essa t-shirt assim Com essa choker Atrás ela é um pouquinho cortadinha assim Não reparem a bagunça ali atrás, né? Coloquei esses brincões assim Olha que lindo, gente E partiu Tchau 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 Tchau